Mudanças nas credenciais para estacionamento das pessoas com deficiência e idosos. Fique sabendo tudo o que muda nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Carlão, você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Certamente você já sabe que para estacionar nas vagas reservadas, tanto para pessoas com deficiência quanto nas vagas para idosos, é necessária a utilização de credencial. Isso tanto em vagas públicas, como também em vagas de estabelecimentos privados de uso coletivo. Essas credenciais sofrem mudanças desde junho de 2022. O que é que muda em primeiro lugar? Foi observado que com essas mudanças da Resolução 965 do CONTRAN, as vagas reservadas para pessoas com deficiência especificam-se que elas precisam ter mobilidade reduzida. Portanto, as vagas são para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. O que é que isso muda na prática? Uma pessoa, por exemplo, que tem um braço amputado, por exemplo, não tem necessariamente mobilidade reduzida. Então, em tese, essa pessoa não possui direito de estacionar nessas vagas. Ou melhor, não possui direito de ter essa credencial para garantir essa condição. Evidentemente que eu estou dando aqui um exemplo genérico e isso fica a critério do médico que vai fazer essa observação. Mas, via de regra, a deficiência por si só não garante o uso das vagas reservadas. Terá que necessariamente possuir mobilidade reduzida ou dificuldade na sua mobilidade. Essa resolução citada trouxe várias alterações em relação a estacionamentos reservados. Um deles, por exemplo, é a inclusão, a criação do pictograma com a imagem do idoso. Essa será a imagem utilizada nessas vagas reservadas. Mas, outras alterações eu vou falar em um próximo vídeo. Hoje vou me ater especificamente ao uso das credenciais. O que não mudou é a responsabilidade pela emissão das credenciais. Continua sendo da responsabilidade dos órgãos municipais, sempre que aquele município tiver o trânsito municipalizado. Ou seja, o município é integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Caso, na sua cidade, o município não seja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, a responsabilidade continua sendo dos detrânsitos. O que muda é no prazo de validade. Por quê? Agora já existe uma validade para essas credenciais. Mas como assim essa validade não existia? Bom, eu já havia comentado em outros vídeos que a validade ficava a critério de cada órgão de trânsito. Alguns órgãos estipulavam um ano, outros dois anos, outros cinco anos. Mas agora essa regra estabeleceu que credencial de pessoas idosas terá validade de cinco anos, credencial de pessoas com deficiência permanente, aquelas pessoas que têm uma deficiência e que vai permanecer com ela, também de cinco anos, mas aquelas pessoas que têm alguma deficiência com mobilidade reduzida, só que de forma temporária, aí o prazo será de no máximo um ano a critério do médico, a depender do tempo que o médico estabelecerá. Outra nova regra é que o documento poderá ser em meio físico, assim como já é hoje, onde a pessoa procura o órgão de trânsito e já recebe no próprio órgão de trânsito, mas também será possível o usuário imprimir na sua casa pelo portal de serviços do Nenatran. Só que isso só vai acontecer quando o município autorizar. Logo, vai ter que existir algum procedimento onde a pessoa vai apresentar a documentação necessária no órgão municipal e, a partir daí, haverá uma liberação para que a pessoa possa imprimir o documento, a credencial, em meio digital. Sendo que mesmo a gente falando em meio digital, obviamente ela vai ser impressa para utilizar lá no painel do veículo. Vale lembrar que a credencial garante a vaga para que essas pessoas com essas condições possam utilizá-la, mas no caso de estacionamento pago, seja em vias públicas, seja em estabelecimentos privados de uso coletivo, a credencial não exime o pagamento dessa taxa. A outra mudança é que os órgãos de trânsito, eles terão dois anos para se adequar a essas novas regras, não apenas de credencial, outras regras também. E nesses dois anos, caso as pessoas já possuam credencial com algum tipo de validade, nesse período aí, essa validade permanece. Então, ninguém precisa ir trocar sua credencial. Existem pessoas que possuem credencial, mas que não têm validade. O órgão emitiu e não estabeleceu validade. Caso isso ocorra, essa validade passa a ser automaticamente de cinco anos, contados com base na data de entrada em vigor da resolução, que é 1º de junho de 2022. Portanto, quem tem credencial, tanto da pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, quanto do idoso, sem validade, ela vai ter automaticamente a validade estendida até 1º de junho de 2027. Mas como eu falei, eu tratei nesse vídeo apenas das mudanças relacionadas às credenciais. Existem outras alterações. Se você quiser saber tudo o que mudou em relação às vagas de estacionamento, deixa abaixo aí nos comentários, que você quer ver um outro vídeo com todas as mudanças que ocorreram em relação à vaga reservada de não só de pessoas com deficiência de idosos, mas todas as outras vagas reservadas de veículos de aluguel, de curta duração, enfim. Tudo relacionado à nova resolução 965 com entrada em vigor em 1º de junho de 2022. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. E se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, se convida a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e se encontro no próximo vídeo.